Opa, tudo bem? Bom, hoje é sexta-feira, hoje é Follow Friday, é dia de indicar coisas, indicar conteúdo legal, coisas para você seguir, para você acompanhar. E algumas pessoas deixaram comentários dizendo, olha, podia indicar livros. Alguém pediu um livro de JavaScript, outro pediu um livro de Python, outro pediu, indica livros legais e tal. Então eu queria fazer uma série agora no Follow Friday, indicando livros. Então vamos lá, o livro que eu vou indicar hoje, vou indicar dois livros. Um livro para quem está querendo aprender JavaScript e um livro para quem está querendo aprender Python. Então vamos lá, o de JavaScript é esse aqui, olha só. Eloquent JavaScript, é esse livro aqui. Eu acho que tem português, cara. Eu não sei, quando eu li não tinha. Era esse aqui. Está aqui, o conteúdo todo aqui de graça para você. Aqui, em português, olha aí. Não tem desculpa, hein? Muito bom. Se você não lê inglês, não tem problema. Tem o livro todo aqui em português, olha aí. Vamos. Está num formato bom de ler, olha que beleza. Que vai funcionar bem no seu celular, inclusive. Dá para você ler ele no celular, bem legal. Eu acho que tem até como baixar aqui. Não tem não. Bom, está no GitHub, né? Dá para você baixar. Não tem um link simples aqui. Mas dá para você baixar e ter ele offline. Embora, cara, seja levinho. Se você tiver qualquer plano de 4G aí, é só código aqui, né? E texto. As imagenzinhas, quase nada. Dá para você ler online mesmo também. Não precisa ter essa preocupação de baixar. Esse livro é muito bom. Muito bom. É JavaScript ensinado do jeito certo. Eu gosto bastante do jeito como ele ensina. É bastante abrangente. Então, ele começa bem do começo, introdução, o que é a linguagem, tipos de dados, operadores e tal. E depois já parte para as estruturas da linguagem. Mas num paradigma de programação funcional. É bem legal. É realmente do jeito que tem que se ensinar JavaScript. Eu gosto bastante do jeito como ele faz. Então, fica a dica aí. Eloquente JavaScript. Muito legal. Recomendo. O outro que eu queria recomendar para a galera que está tentando aprender Python é esse aqui. Dive into Python 3. Esse livro aqui. Esse livro é do Mark Pilgrim. Ele é um pouco mais caótico do que o Eloquente JavaScript. Então, ele foi escrevendo, parece que as coisas que ele achava divertidas. Então, ele não é muito coeso na sua sequência. Mas os capítulos são impagáveis. É muito, muito bom. Tem conceitos muito interessantes. Eu acho super legal. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui para você. Olha só. Testes unitários. No capítulo de testes unitários, eu me lembro quando eu li, eu li primeiro o Dive into Python, que era de Python 2. Agora saiu o Dive into Python 3, que é sobre Python 3, obviamente. Mas eu me lembro quando eu li, quando eu li a introdução desse capítulo, ele dizia, olha, nesse capítulo aqui a gente vai fazer um validador de números romanos. Eu olhei e falei, não, um validador de números romanos deve ser um negócio super complexo. Vai ensinar num capítulo, isso aqui não vai terminar nunca. E aí ele mostra como fazer o validador de números romanos e como escrever testes unitários para o validador aqui e tal. E, cara, é muito legal. Você entende o código todo mesmo. Tem que começar do começo, não vai começar desse capítulo. Mas vale muito a pena o jeito bom de aprender Python aqui. Eu gosto bastante, legal? Bom, está aí a dica de dois livros. Gostou de eu dar dica de livros? Tem mais uns para recomendar. Vou indicar outros aí nessa série, tá? Se você tem um conteúdo que você gostaria de recomendar, você diz, cara, o Elcio tinha que saber isso aqui. Ele tinha que contar isso para as pessoas. Deixa indicado aí, tá? Deixa um comentário para a gente saber que conteúdo que você acha legal que a gente vai indicar aqui, beleza? Não esquece de clicar no joinha, de assinar o canal e valeu!